O Filipe é um jogador que tem muita visão, cadencia, vê um jogo, entendeu? O Elkson é aquele jogador de mais velocidade, de mais ataque. O Filipe, pô, mais os dois. Tanto o Filipe quanto o Elkson, o Botafogo só tem a ganhar, cara. Muita qualidade que a equipe tem, tanto com o Filipe quanto com o Elkson. E é só demonstrar isso aí no domingo. Ah, verdade, né? É difícil você perder um jogador como o Elkson num clássico desse assim. Mas os jogadores que estão aí trabalhando pra buscar teu espaço, tá aí, pô. A oportunidade é assim, surgiu a oportunidade. Eu sei que o Filipe tá preparado e vai poder nos ajudar muito nesse jogo aí.